No dia seguinte ao nascimento de Shri Matiradharani, a gove mais experiente de toda a Vendavana era Pornamassi. Ela chegou a casa de Vishabano a convite de Kirtida. Assim que ela viu a menina, imediatamente sentiu um grande êxtase e disse, essa menina não é nada além dos sentimentos mais puros que existem. Então ela aconselhou Kirtida e Vishabano da seguinte forma, cuidem bem dessa menina. Ela é a origem de Lakshmi. Ela é a suprema controladora de todos os mundos, tanto materiais quanto espirituais. Ela sempre vai ser adorada pelas vaquerinhas aqui da região. Grandes personalidades como Brahma, Shiva, Inda, Marut, Varuna, constantemente oram aos seus pés de lótus. Assim como Deus aparece nesse mundo por sua própria vontade, da mesma maneira, essa menina é a eterna consorte dele e apareceu em sua casa. Ao ver, tocar e adorar essa garota, todos os desejos serão realizados. Ela apareceu aqui para realizar algum passatempo confidencial. Vocês devem cuidar muito bem dela. Depois de algum tempo, quando Vishabano e Kirtida estavam olhando pelas suas belas filhas mais de perto, eles de repente perceberam que ela não estava vendo nada. Seus olhos ainda permaneciam fechados. Todos, incluindo Kirtida, começaram a chorar de angústia que a tal menina tinha nascido cega. Mesmo assim, apesar de cega, por causa de sua inigualável beleza, todos vieram ver a filha recém-nascida de Vishabano e Kirtida. Nanda Maharaja e Ashoda também foram lá, junto com seu filho Krishna, o recém-nascido. Nanda Maharaja e Vishabano Maharaja se abraçaram quando se conheceram. A mãe Ashoda foi recebida com muito carinho por Kirtida. Ela a levou para dentro da casa e também a abraçou. O senhor Krishna entendeu que sua consorte eterna Shirada havia aparecido na casa de Kirtida. Radharani, na forma de bebê, estava deitada na cama, enquanto Yashoda e Kirtida estavam ocupadas, discutindo sobre a menina recém-nascida e sua infelicidade por ter nascido cega. Radharani estava dormindo. Krishna, que já estava engatinhando, se aproximou da cama dela, que estava quase ao nível do solo, imediatamente tocou nas mãos de Radharani. E ela, sentindo que seu amado estava ali, imediatamente abriu seus olhos para poder vê-lo. Krishna foi em direção a mãe Ashoda e a todos que moravam ali, como se quisesse compartilhar a notícia com todos os presentes. Quando viram que a menina tinha aberto os olhos, a casa toda se encheu de júbilo. E Vishabano e Kirtida ficaram tão felizes que começaram a chorar. E foi assim que Radharani abriu os olhos.